Gente, bom dia, gente. Deixa eu desligar essa TV aqui. Vocês acreditam que não era nem 6 horas da manhã? Ai, não me lembro. Eu vou olhar direito porque eu não apaguei as conversas. Aqui nesse telefoninho. Deixa eu até ver aqui. Aqui eu acordei com uma chuva, gente. De dar medo. Meu Deus do céu. Aí um indivíduo... Deixa eu ver até que hora que ele começou. Hoje, a chamada perdida me ligou uma, duas, três. Três vezes falando fala comigo, fala comigo. E eu falando pra ele que não atendo. Aqui não tem a hora da chamada. Aqui, ó. 5h37, gente, ó. 5h37 o indivíduo me ligando. E ele ficou me perturbando até 6h45. Outra não aceitava isso. Outra já bloqueava. Aí, por fim, eu tive que bloquear. E queria porque eu queria que eu atendesse a ligação dele. Como se eu fosse obrigada a atender a ligação dele. E eu acudi nas goteiras, né? E na janela que ele não achou tão forte como essa quando eu acordei. E a água foi pequena, gente, aqui. Agora já minimizou, já deu pra abrir aqui. A água, assim, né? Ali, ó. A calha tá caindo em cima da pele... A calha cai em cima da parede e tá caindo naquela janela ali, ó. E descendo pra cá. Graças a Deus, só isso. Lá em cima, a janela eu mudei daqui dois anos atrás. Mas deixei a janela boazinha. Agora a janela tá emperrada. A janela não fecha totalmente. Gente, em dois anos... Em dois anos e meio, essa janela emperrou. Aí tá vazando um pouquinho. As telhas tá vazando no quarto. E do lado de lá, pouquinhas coisas que todo mundo passa. Igual a minha cabeleireira falou uma época, né? Eu lembro dela toda vez quando ela me fala isso. Ela mora aqui pertinho de mim. Ela falou, Maria, até eu que minha casa é boa, que a casa dela é muito boa. Muito bem feita, né? Até quem... Ela não falou eu. Ela falou assim, até quem tem casa boa, fica com medo nessa época de chuva. Uma época que deu um chuvão aí. Aí tô fazendo meu cafezinho. Então, gente, eu quero falar pra vocês o meu WhatsApp ali, meus amados. A velha aqui não é obrigada a sentar e ficar. Ai, bebê. Manda uma foto, bebê. Ai, que delícia, bebê. Quero ouvir seu áudio, bebê. Você é muito tatuosa, bebê. Você é o quê? Você é isso. Você é aquilo, bebê. Meu telefone não é pra isso. Eu fiquei até com medo, homem. O homem assediando pelo telefone. E ele queria, porque queria, que eu atendesse a ligação dele. E falando que eu sou... Tipo assim, ele quase falou que eu sou obrigada a atender, sabe? E falando que é fã. Eu falei pra escrever lá pra ele. Fã, fã, não faz isso, não. Fã, não faz isso. As pessoas que são fã, eles vão lá no meu canal, eles deixam o joinha, eles assistem todos os anúncios do início ao fim. Eles compartilham. Eles me ajudam. Isso que é fã. Ajudar é isso. Quem não puder ajudar financeiramente, quando chegar a data especial, mandar o dinheiro pra comprar uma lembrancinha, não tem problema. Mas, o fã, ele vai lá e ele vê... Não quiser compartilhar. Ah, não sei compartilhar não, Maria. Mas você sabe deixar o joinha lá pra mim, não sabe? Você tem uma paciência de pôr o telefone assim e ficar vendo lá no outro? Porque é isso que o fã verdadeiro faz? Agora, eu vou ficar de pendurada no telefone, nem com os meus fãs eu faço isso? Inclusive, eu já bloqueei vários e vários e vários por esse motivo. Aí, quando a gente bloqueia, o cidadão fica revoltado. Meninas, agora, vocês fazem isso? Vocês ficam? Seus maridos aceitam isso? Vocês que são livres, igual eu, vocês, ficam lá sentadas lá na cama, seis horas da manhã, cinco e quarenta e pouco da manhã, falando lá pros seus vizinhos, escutar tudo da sua vida, seus filhos, seus parentes. Vocês fazem isso? Porque eu, eu acho que isso não é certo, eu não faço. Eu lá, acudindo as goteiras e eu me ligando, me obrigando a falar com ele, gente. Ai, gente, é difícil. Vocês veem a vida que eu passo. Minha água já ferveu. Tá quase fervendo, eu vou desligar aqui que eu vou lavar minha garrafa. Eu coloquei essa caça de moletom bem quentinha. Ela é quentinha porque hoje tá frio. Aqui já começou a ficar úmida aqui, ó. Porque do lado de lá não dá pra rebocar, né? Já fiz a minha oração, tô otimista, tô bem, graças a Deus. Eu tenho fé em Jesus Cristo que hoje o homem vai vir. Hoje é o prazo, velho, que é o prazo de três dias. Hoje ele vai vir, hoje ele vem, se Deus quiser, né? Olha, a gente começou de novo a chuva, ó. Nossa Senhora, ó. Hoje ele vem montar o guarda-roupinha, né? Depois eu vou mostrar pra vocês onde é que ele vai ficar e tudo. Vou fechar aqui agora que a chuva começou forte. Agora eu vou fazer um cafezinho bem quente, esperar minimizar, passar um pouco a chuva pra eu ir fazer aquele... Hoje não tá pra fazer caminhada, não, gente. Hoje não tá pra fazer caminhada, sem chance, né? Caminhada hoje sem chance. Isso, gente. Que Jesus ilumine todos vocês, meus amores. Da mesma forma que eu peço a Deus por mim, eu peço por vocês também. Eu sempre tô orando pelo mundo, pelo país. Que Deus ilumine vocês, meus amores, nesta segunda-feira maravilhosa que Deus nos permitiu ver. Quantos queriam ter acordado hoje e não conseguiu, né? Foi morar com o pai e nós conseguimos, né, meus amores? Então, esse é um motivo muito grande da gente sorrir, né? A gente sorrir. Uma vez, não sei quem falou, uma frase aí da vida. E minha irmã falou isso também, eu acho que a patroa dela falou isso. Se você quiser que o seu dia fique bom, você levanta de manhã e abre aquele sorrisão bem lindo. Eu acho que eu já vi isso também em outro lugar, ali, em algum lugar também. Você abre aquele sorrisão bem lindo, assim, ó. E agradece a Deus que aí o seu dia fica bom o dia inteiro. Agora, se você já conhece com uma cara trunfada, assim, ó, aí desgrama tudo. A minha cara já é trunfada desde sempre, né? Essa aqui é genética da minha mãe, também tinha essa cara fechada, assim. Tem gente que tem até medo de mim por causa dessa cara fechada, Mas eu sou gente boa. Sou gente boa. Eu tomei meu própolis, tomei meu própolis ali agora, ó. Todo dia de manhã vocês vão lá na farmácia, compram. Eu acho que isso aqui não tem indicação. É, isso aqui é o... Não é spray. Spray não vale nada, não. É pra aumentar a sua imunidade. Isso é maravilhoso. E eu convenci meu filho a tomar. Ele pesquisou sobre. E aí ele passou a tomar, porque eu era doido pra ele tomar também. E é muito bom o própolis, gente. Toma o própolis pra você. Depois vocês pesquisam aí sobre o própolis. O própolis é maravilhoso. Então, é o videozinho de segunda-feira. Minha mão tá coçando, gente, ó. Mas já tá saindo, já em casquinha. Somente gratidão. Gratidão a todos vocês que foram lá no WhatsApp também. Que adquiriram os produtos lá no WhatsApp. E depois vão lá e falam que gostou. Isso pra mim é muito gratificante. E eu queria um recadinho pra vocês que estão indo lá. Não sei se vocês são presidiados. Não sei de onde vocês saíram. Pra vir perturbar as pessoas tarde da noite. Cedo demais da manhã. Isso aqui, gente, é um trabalho como qualquer. Não é só eu que faço isso. É entre classe média. Nossa! Modelo, atriz. Todo mundo tá fazendo isso. Porque isso agora é moda. Você trabalhar pela internet. Você vender os conteúdos pela internet. É moda. É velha, é nova, é feia, é bonita, é rica, é pobre. É de classe média. Quer dizer, rica eu acho que não. Eu duvido. Eu sei que tem muitas atrizes e atores aí que fazem isso, né? Tem vários lugares onde podem fazer isso. E que bom, porque pelo menos a gente não passa fome, né? Enquanto existe vídeo pra... Conteúdo pra jogar na internet o povo comprar. A gente não passa fome, né? Então, isso é muito bom. E aqueles que vêm, vocês aí que vêm perturbar, isso aqui é um trabalho, gente. Vocês querem bater papo? Vai em grupo de bate-papo. Vai em face de bate-papo. Porque no WhatsApp não é bate-papo. Eu não tenho... Eu nem papo pra conversar com quem eu não conheço, sabe? Não põe uma fotinha. Não, não vou pôr fotinha no meu WhatsApp. Pra quê? Eu já pus várias vezes. Põe uma fotinha bonitinha. Nossa, esse cara me chamava gostosa. Eu ia lá e tirava fotinha. Não gosto de desrespeito. Não gosto disso. Não vou por fotinha lá. Fotinha minha, não. Não vou por fotinha minha lá. Pra quê? Me manda uma foto. Quer ver foto minha? Vai lá no YouTube e vê meus vídeos lá. Que funk é esse que não sabe nem o que é a comunidade? Eu falei pra ele que ia tirar a print e pôr na comunidade. Ele falou... O que que é isso? Que doideira é essa? Que neurose é essa? Ainda vem que engraçinha, sabe? Me chamando de louca, né? De certo, né? O louco é ele. Ele deve estar no hospício. Ou é presidiário. Ou é um hospício, né? Ou é do hospício. E vem falar que neurose é essa? Neurose? Quer dizer, então, que eu não posso ter neurose, não. Eu tenho que ficar lá sentadinha na minha cama te atendendo. Até a hora que você quiser falar comigo, não funciona, não. Se você deixar um áudio lá educado, respeitoso, eu vou escutar. Se você deixar uma mensagem educada e respeitosa, eu vou ouvir com todo o respeito também. Aqui não é casa da mãe Joana. Aqui é casa da mãe Maria. Não é casa da mãe Joana, mãe. Então, tem muitas meninas novas aí que não tem o que fazer. Elas podem ficar lá no Face, dando atenção pra vocês. Aqui não, no WhatsApp não. Minha amiga também não faz isso. Pelo menos ela fala que não faz isso, né? Ela fala que ela não fica batendo papo com quem não compra os conteúdos. Ela é só pra conteúdo. Diz ela, né? Tem as outras aí também que falam. Não, Maria, é só conteúdo. Eu, teve um homem que mandou uns vídeos aqui que a mulher tava vendendo e lá tava escrito, ó. A mulher escreveu lá somente para conteúdo. Era do Instagram. Somente para conteúdo. Porque ela não atendia a ligação. E não, isso, não, aquilo. Não adiantava insistir. Quer dizer que saiu a bobona que vai ficar atendendo? Não vou atender. Não vou atender. Não vou atender. Se as outras novinhas, bonitinhas, gostosinhas, não atende porque é que eu vou ficar atendendo o telefone, assim, pra pessoa despejar as frustrações desde em cima de mim, em plena segunda-feira da manhã. Não, de jeito nenhum. Jesus ilumina vocês, meus amores. Que tudo dê certo nesse dia. Põe os seus negócios nesses dias na mão de Deus, pra ele poder proteger e ele guiar, né? E nós temos nossos planos e Deus é que comanda. Então, põe nas mãos de Deus, né? Eu já fiz a minha oração, né? Põe se você tá indo no médico agora, põe na mão de Deus. Ele vai lá com você. Ele vai abençoar as mãos do médico lá que vai te atender. E é isso. Vai na entrevista de emprego, leva Deus na frente com você. Fala com Deus. O que você precisa lá nessa hora, né? E é isso, gente. Um beijo, uma ótima segunda-feira pra fazer meu café.